Estive com Anderson, não tem muito tempo, nós, nós organizamos um encontro de travestis e transexuais pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José do Campo, olha quanta contradição e sabe o que nós éramos? Só os carregadores de piano para que garantia a organização, porque foi um suor de sangue garantia a organização daquele evento e elas tinham que ir, elas tinham que falar e pessoas se queixaram, a presença de um monte de travestis e trans junta no mesmo lugar, vinda do sul da Bahia, do Rio de Janeiro, de não sei aonde, não sei aonde uma de salta, outra de tamanco, entendeu? Uma preta, uma baixa, uma alta, uma feia, porque não tem estética porque é isso que nós somos, a revolução que a gente quer fazer é essa, porque a gente não tem estética é a antiestética Calvin Klein para os gays masculinos, aliás eu ouvi isso uma vez de um amigo que disse eu não vou nesses encontros militantes, só tem viado feio, só viado feio ver militante sabe, ouvi isso de alguém, de um gay, porque essa é a construção sobre essa perspectiva do direito americano do direito de consumo e à medida que eu consumo e tal, vocês desempenharam um papel que pra mim já tem muito chão, muito caminho andado, tá? Desde o Xandão, com toda a simplicidade que o Xandão tem porque ele não tem a mesma formação, por exemplo, que o Luiz Fernando tem, tá? Não tem a mesma formação que outras colegas trans, já são psicólogas, já são professoras, tem, sabem de que eu estou falando? O Xandão que foi presidente da parada uma época aí? Alexandre Peixes É, o Peixes, entendeu? Mas porque foi uma presença marcante que ele ocupou, tá? Porque ele ocupou, e aí sim, esse movimento social vai sair da esfera de direitos civis e garantias individuais para aquilo que eu acho característica do movimento, e na minha opinião é o que vocês deveriam investir no pessoal que é o movimento social LGBT como um movimento de luta de classes isso daqui é um movimento de luta de classes, senhores e senhoras, não se trata de outra coisa quem o tempo todo alimentou esse nosso ódio por travestis, esse nosso machismo contra as mulheres é essa ideologia branca de consumo, da cuequinha Calvin Klein, da boate para o mais afeminado para o mais não sei o que, por isso que tinha, eu era bichinha da Nostromundo, que era onde eu frequentava a Nostromundo, porque a Nostromundo tinha o povo que tinha a minha cara, acabou, não existe, que pena e porque todo viado tem um pouco de travesti dentro de si, e a forma de fazer isso é quando o espelho não reflete você olha, eu amava, quer ver uma coisa que o viado ama, você gosta de show? ah, mas eu gosto das caricatas a Corinto e os shows da Corinto maravilhosos era para uma outra classe, um outro consumo a Condessa e o show da Condessa, tá? dentro dessa ideia de que fazer movimento, construir um movimento definitivamente de luta dentro do movimento LGBT é construir um movimento de luta de classes quando nós falamos nessa revolução como transformação do Estado porque eu só consigo entender que alguém queira fazer revolução não para mudar a sua própria condição ou do seu grupo é para mudar, uma fazer uma revolução, é pensar a questão do Estado e aí nesse sentido a gente precisa afrontar o Estado que está esse Estado que aí está não me peçam autorização para ir na parada porque a gente quer levar um caminhão ou um carro e porque a gente quer levar uma faixa naquela época acho que era Dilma vocês queriam fazer o Fora Dilma? façam! o pessoal da CSP com luta já estava no Fora Dilma muitos antes da turma dos patos da Fiesp e com uma certa consistência porque era a crítica de que este governo que aí está não nos representa embora sejamos de esquerda embora passamos a ter algo em comum todos os emboras já tinha essa crítica a mesma crítica e aí a ideia de luta de classes e de direitos políticos mas não de políticas públicas exclusivamente atentem-se que a gente tem que lutar sim participar do edital sim fazer a luta sim mas sentar na mesa e bater a pica seja ela a do clitonezinho depois de costurada no setinho e posta para fora seja a do negão que é o sonho de todo viadinho de ser estuprado para bater a pica lá e dizer assim seu secretário é o seguinte aqui em Mogi nós estamos como cidadãos e representantes numa boa dialogando e conversando com você faremos a parada e andaremos pela cidade de onde até onde nós quisermos isso aqui é movimento social é movimento de luta se a gente permitir que os editais determinem onde nós andamos com quem nós andamos que horário nós andamos não seremos mais movimento de luta então não estamos mais querendo transformar o Estado o Estado está conseguindo nos transformar e põe o que ele fez com essa merda dessa parada de São Paulo